Boa noite a todos, acabou de desmontar o motor e o negócio é mais complicado do que a gente estava pensando Esse motor já tinha dado um tiro por aqui e o pessoal não tinha consertado Aqui o pessoal também não tinha consertado também Várias lâminas tudo colada uma na outra, tá vendo aqui Aí por isso pode ter sido a queima dele, esse motor estava dando sobreaquecimento e chegou a danificar o enrolamento E o outro lado, a gente vai amanhã durante o dia fazer uma avaliação Olha como ficou aqui o outro lado aqui Olha que coisinha feia O pipoco deu e soldou o fio por dentro aqui Olha vai Olha Olha só que a gente estava observando Ele deu um puto por aqui também Ele deu um puto aqui por dentro aqui também Mas parece que pelo que eu estou vendo aqui foi superficial Olha aqui esses cobros que estão agarrados aqui dentro da ranhura Durante o dia a gente vai ver direitinho Vários cobros agarrados aqui Por dentro Olha pra aí, é o que? No começo está um tiro na narhura Vá lá por dentro eu não sei, tem que ver Vou fazer uma avaliação amanhã Boa tarde a todos Atualização aí do motor de 350 CV 4 polos Já começou o processo tirando já a ferragem aqui nos 30, 40 milímetros Mas o tiro foi grande galera, olha pra aqui Está longe O curto está muito fundo Deixa eu ver se eu consigo dar uma clareada aqui para mostrar melhor Aqui Olha Olha o curto Aqui Olha o curto como está dentro da ranhura Está indo quase a metade da ranhura E ainda tem outro aqui Na parte de cima E a gente já começou a tirar a ferragem A ferragem ali Tirou a ferragem Tirou o anel Começa a fazer os tratamentos Para poder colocar no local novamente Galera, o negócio está mais complicado do que a gente pensou Olha até onde está o curto Está vendo aqui? Olha lá Ainda tem aqui uns Ainda tem aqui uns 30 milímetros de De curto ainda E depois a gente ainda vai fazer o loop test Para ver se não ficou nenhum escondido Mais complicado do que a gente pensou Olha lá É para atorar Olha aí Vê quanto já tirou De ferro Dá para aqui Para fazer o tratamento E depois colocar tudo no lugar novamente Aliás, mais uma atualização Do motor de 350 CV Olha aqui 350 CV Mais uma atualização aí Continua tirando os ferros A ferragem do motor Para poder fazer o embaralhamento E o negócio está Mais complicado do que a gente pensou Olha lá Até onde ainda vai Ainda dá mais de 30 milímetros de curto ainda Por dentro da ferragem Vai ter que tirar isso aí Que a gente não consegue Fazer essa limpeza Que está agarradíssima Olha aqui Olha para aqui Isso aqui foi porque já se soltou Já soltou O pessoal aqui já soltou Vê para aí que coisa Que curto Isolamento fraco Galera O pessoal usa classe F No motor desse É bronca É bronca É bronca Aí aplicando o verniz Na Nas lâminas O verniz bem fininho Estava com muito ferrugem Esperar secar Para poder colocar no local novamente Boa tarde a todos É isso aí Minha gente Aqui é na força Do arrumadinho Olha aí Tem prensa melhor do que essa Uma prensa de 10 toneladas Olha a marca do garotinho aí Dona Bremen A senhora me ajudou muito Olha aí Ferragem prensada No lugar do motor de 350 CV Agora vamos virar Vamos virar o mesmo Para dar acabamento Do lado oposto Para poder finalizar O embaralhamento E Rebobinar Esse garotinho Essa criancinha É isso aí Minha gente Depois eu coloco mais outra atualização Já com a ferragem Já polida Vamos dar Sequência ao serviço Olha aí É enorme Acabamos de prensar ele E vamos dar continuidade agora Para ver se a gente Começa a rebobinar Esse garotinho aqui É isso aí Minha Até mais Boa tarde a todos Olha aí O processo continua Já estamos fazendo O lado oposto Deve que tirar mais ou menos Uma polegada Para poder corrigir Um defeito Que ele já tinha antes Já tinha uns problemas Antes de aquecimento Aí já que a gente Está fazendo o serviço A gente não poderia Passar por cima É isso aí As lâminas já foram Tiradas Já estão tudo Já sendo tratadas Tudo sendo tratada E depois vai Invernizar Deixar secar Para a gente colocar novamente É isso aí Motor 350 CV Sendo embaralhado aqui Pela central dos motores Vamos se inscrever aí No canal Minha gente Dá essa força aí Para O Pombense Pernambucano Vamos que vamos E o serviço Continua Estamos fazendo O tratamento A ferragem Estava muito Enferrujada Olha a ferragem Não está Esse motor Provavelmente Alguém deixou ele Dentro de água Cheio de água Aí Está fazendo o tratamento Aqui com a lixadeira Tirando o ferrugem Para invernizar novamente Olha para que A ferragem Não está Tudo Enferrujada Não é normal É provavelmente Esse motor Pegaram de ferro velho E depois botaram Para recondicionar E assim continua Olha para que Como é a situação Da ferragem Como estava Isso o motor Nesse jeito Não presta Então você tem que fazer Tem que tratar primeiro É isso aí Vamos dar continuidade Vamos dar continuidade ao serviço Aqui E fazer aqui Para poder Finalizar esse processo Para a gente dar continuidade E rebobinar esse motor Nessa parte aqui Está boa Está vendo até aqui Mas as outras Estava tudo Enferrujada A gente está fazendo O tratamento Para poder rebobinar É isso aí Vamos dar uma força Ao canal aí É isso aí É isso aí Tchau.